Música Uma causa, um grupo, uma ocasião. Com esses três elementos, um passeio pela produtividade. Uma transformação na competitividade. É só disso que precisamos. Querem a prova? Todo intercâmbio, ele traz muitos benefícios. Tudo isso vem agregar às expectativas que nós temos. Eu acho que é legal você estar vendo as coisas novas e estar discutindo, fazendo esse network junto com essas 26 unidades aí, o pessoal da Singenta, eu acho que vai ser muito enriquecedor. Acho que a expectativa é a gente levar a inovação lá para o Brasil, para a nossa área e sempre buscando um aumento de produtividade. A causa é a mais nobre possível. Gerar renda e produtividade ao agronegócio. Profissionalizar ainda mais um setor dinâmico e vibrante de nossa economia. Vencer barreiras e desafios diários. A gente escutar mais a organização e acreditar no comprometimento da sua equipe. O Brasil tem que ser o melhor país do mundo em sostenibilidade e em fazer com que seus produtos sejam reconhecidos mundialmente. Competitividade para com a gente mesmo, dentro das nossas empresas e também no mercado, que não deixa de ser um mercado muito competitivo. E não estamos sozinhos nessa causa. A Singenta e a indústria da cana, juntas, podem criar opções. Um grupo forte, compartilhando conhecimento. Discutindo o futuro do setor sucro energético do Brasil. Tem muita coisa que a gente aprende na prática, que na teoria é totalmente mais simples. E essas novidades que estão acontecendo e a velocidade que está acontecendo, o que nós trazemos é a abertura para entender todo esse movimento. Podemos levar e agregar valores na nossa empresa, principalmente essa parte de sustentabilidade que o sistema está cobrando a gente. Então temos uma causa compartilhada. E o poder dela é tão transformador quanto a força desse grupo. Um conjunto de homens que está à frente de seu mercado. Melhor, um conjunto de homens que determina os rumos de seu setor. Então quando você está num grupo como esse, soma demais você pegar experiências das outras pessoas e aprender isso lá fora de frente de uma pessoa que está disputando mercado, share, alguma coisa. Não é isso. Principalmente essa questão de estar buscando melhoria sempre, né? Eles não estão estagnados, eles estão sempre buscando. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar para nós aí e cada vez mais desenvolver tecnologias novas para aumentar nossas produtividades. Toda tecnologia em comum com todo mundo, para levar a mesma ideia para todos. O pessoal que está aqui tem muita experiência em cana, a troca de informação é muito intensa e muito importante nos bastidores. Pessoas com as mais variadas experiências associadas ao processo da visita. Onde duas grandes empresas se unem na busca de um propósito, né? É agora que entra em cena essa ocasião. No sentido mais pleno de sermos aliados. Buscando referências e trocando informações. Tendo a oportunidade de debater. É somente a forma de a gente aplicar alguma coisa que a gente viu aqui na realidade do Brasil. Eu acho que a parte que gera um pouco de ansiedade é o que nós vamos fazer com isso tudo, né? Com essa descarga de informação e de competência que nós estamos recebendo. Eu acho que a Singenta está construindo, está tentando construir com isso uma parceria de longo prazo que é baseada em relacionamento. Em um ambiente transformador, tivemos o cenário perfeito para buscarmos uma reflexão. Somos resultado de nossas ações. Pensando na parte ambiental, na parte social e também na parte econômica e que é quem paga a conta. Tem sim, desde pequenas coisas, pequenos indicadores, formas de observar os números. Principalmente abrir um pouco a cabeça para esse ato de cooperativismo. Claro, sempre nós vamos levar alguma coisa que se encaixe no nosso sistema ou que possa ser adequado para aquilo que a gente já pratica. Mas a nossa causa vai além. Da teoria para a prática. Tivemos um encontro com tudo o que podemos fazer e trazer de bom. Que a gente volta renovado com muitos conceitos novos e de se aplicar no dia a dia. E é importante que a empresa esteja junto porque se desenvolve junto. Fica para a gente uma tarefa de casa, né? De voltar para o Brasil, o que a gente vai levar na bagagem. Não só para nossas usinas de referência também, mas como um grupo, como um todo. E a gente enxerga essa viagem como parte da educação dos executivos da empresa. Então a gente investe bastante em educação, formação dos profissionais. Vamos colher esse resultado positivo, né? Isso daí, então, é um caminho que a gente tem que traçar. Das forças individuais ao poder de um grupo. Das forças produtivas ao poder do conhecimento. Causa, grupo e ocasião tiveram um encontro. Mais que isso, estiveram em sintonia. Nosso próximo encontro é com o futuro. A nossa próxima responsabilidade é com as próximas gerações. 26 líderes de 24 grupos de usina que representam 30% do nosso mercado dentro de uma sala debatendo. Acho que é uma atividade belíssima conseguir separar uma semana na vida das pessoas, onde você vai ter um banho de cultura, um banho de aprendizado, de debate, né? E de formação de uma rede que vai potencializar a partir de agora o conhecimento e aplicação dessas coisas. Um grupo que vai cooperar muito mais a partir de agora. Cada vez estamos mais conscientes do nosso papel. Mas, de vez em quando, é bom estarmos juntos para nos lembrar disso. Nós, como Singenta, precisamos viver a nossa estratégia, nossos valores. E no centro do todo, na Singenta, está o agricultor. Eu acho que, assim como o time de cana de açúcar do Brasil vem para a Colômbia aprender de algumas coisas particulares, nós, em Colômbia, também precisamos aprender da agricultura brasileira. O futuro nos reserva muitos desafios. O setor agrícola, sem dúvida, é um dos setores mais importantes que tem maiores oportunidades de crescimento no Brasil. Entretanto, existem batalhas que nós devemos trabalhar juntos para podermos vencer. A nossa proposta é muito genuína. Nós temos um orgulho muito grande de poder associar nossa marca Singenta com a marca de cada uma das empresas de vocês. O meu convite para vocês é venham conosco. Acredite nessa ideia, porque juntos realmente podemos fazer algo muito maior para o nosso setor da cana de açúcar no Brasil. Muito obrigado e nos vemos em breve. Legenda Adriana Zanotto